O prefeito de Timon, Luciano Leitor, reuniu a secretária de educação, o procurador João Santos e o sindicato dos trabalhadores em educação da rede pública municipal. Ele fez uma espécie de prestação de contas. Disse que herdou uma dívida de 142 milhões de reais da gestão de socorro Akin. Só com a educação, a dívida é superior a 12 milhões de reais. Luciano Leitor diz que a dívida deixada pela ex-prefeita vai ser honrada, mas só pode ser paga de forma parcelada. Ele apresentou a seguinte proposta. E a primeira proposta que é possível de ser cumprida dentro do seu direito, que é a gestada embaixo. E seriam cinco parcelas de R$ 238.651,43. Já iria começar agora em fevereiro. Seria fevereiro, março, abril, maio e junho. Em entrevista coletiva, Leitor disse que vai auditar as contas da gestão anterior. De outubro a dezembro, a prefeita recebeu 20 milhões. Pela lei, 60% era para pagar professores, ou seja, era 12 milhões. Ela pagou apenas 7 milhões, apenas 33%. Tudo isso está sendo levantado, tudo isso vai ser auditado. Nós vamos repassar justamente para os órgãos competentes, para que nós possamos ter da nossa parte aí uma proteção jurídica, para que eu não venha responder por problemas deixados pela ex-gestão. O sindicato ouviu atentamente a proposta e prometeu levar a apreciação da categoria. Mas a presidente, Francisca Mendes, descartou a possibilidade de greve, pelo menos agora. A greve não é ventilada nesse exato momento, mesmo porque no momento uma greve custa caro e acho que não é o momento da gente sacrificar o alunado no início do período letivo.